E o raqueiro estourou, então bora tomar um E as negas já tá chegando, o paredão já tá tocando E o raqueiro estourou, então bora tomar um O paredão já tá tocando e as negas tão chegando Tá tudo caiata, tô dando meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega de chegando É na bagada do raqueiro Estourou, papai Alô, minha salveira estourada E o raqueiro estourou, então bora tomar uma As negas já tá chegando, o paredão já tá tocando E o raqueiro estourou, então bora tomar uma As negas já tá chegando, o paredão já tá tocando Tudo caiata, tô dando meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega de chegando As negas já tá chegando, o paredão já tá chegando É na bagada do raqueiro, papai Isso é Bruno e o raqueiro Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu venho tirar você daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desladar, não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu venho tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu venho tirar você daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desladar, não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher da minha vida É na pegada do raqueiro Papá A partir de hoje tu não é mais raparigo Eu vou tirar você desse cabaré E eu vou tirar você desse cabaré Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.